Se você ainda não assistiu esse filme, O Poço do Netflix, você tá perdendo uma oportunidade de dar uma bagunçada na sua cabeça. Esse vídeo vai ter muito spoiler, então se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir. Se você não liga pra spoiler, já cola com nós, porque hoje a gente vai falar das lombras que eu tive assistindo O Poço. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de começar a falar de qualquer coisa, eu tenho que relembrar você, você que tá chegando agora, tá conhecendo o canal agora, ou não viu o último vídeo que a gente lançou, a gente tá de volta, o Cola Com Nós tá de volta, e a gente criou um Instagram feito pra você. Você que quer saber sobre carreira, profissão, tomada de decisão, se tá confuso com a vida ou não tá também, mas quer acompanhar o Insta, vai lá no Instagram do Guia Nós, no Instagram nosso, vai tá aqui o link em alguma parte dessa tela e na descrição. Então corre lá, a gente tá iniciando ainda os posts, já dá lá as opiniões, se vocês acham, se você tá gostando, se você tá gostando, o que você quer ver, pode botar aqui no comentário. Então, vamos pro vídeo? Vamos falar sobre O Poço. Mano do céu, que filme ilombrado. Se você ainda não assistiu, sério, assiste hoje, pega a família, pega o brother, não sei se a gente ainda vai estar de quarentena quando esse vídeo sair pra vocês, mas se... É pra você não chamar a sua mãe e fazer ela um mitado de assistir no filme, fora isso aí. Putz, é mesmo, mano. Se você assistir comendo, você vai passar mal. Se a sua mãe assistir, ela vai gofar, porque vomita, vomita. O filme é nojento. Não, vamos ser sinceros, o filme é nojento. Muita gente criticou, achou o filme chato, desnecessário, mas eu achei o filme foda. Por quê? Só pra contextualizar pra você que não assistiu ainda, é basicamente uma espécie de prisão, né, que eles ficam, que é tipo um prédiozão, que são vários andares, vários andares. Cada andar fica com duas pessoas, então é meio que uma reclusão ali, só tem uma pia, só tem um espelhinho no canto, uma cama pra cada um e um buraco no meio. Esse buraco no meio conecta todos os andares, é um buraco mesmo, um quadrado assim. E lá passa uma bandeja, não é uma bandeja, é tipo uma plataforma, é uma plataforma, com comida, muita comida. E a lombra é que existe uma cozinha lá em cima, que eles chamam, né, de administração, e essa cozinha prepara a comida de todo mundo e vai descendo a plataforma, passando andar por andar, e são mais assim de 200 andares, é andar pra caramba. No final do filme tem a lombra de que é 333 andares, né, então somando as pessoas, dá ali o 666, o número do capiruto. A lombra principal do filme é que as pessoas podem ir pra esse lugar, chamado Poço, tanto pra, sei lá, se reencontrar na vida, pra ser uma coisa de espécie de reflexão, que o principal, o ator principal do filme vai pra isso, né, pra parar de fumar e ler um livro, quanto pessoas que fizeram cometer algum crime e vão pra lá pra voltar a pensar a vida de um jeito diferente. Só que o esquema acontece a partir de uma tentativa da administração de criar o que eles chamam de... não sei o que, vertical de autogestão. Basicamente o que a administração quer é que as pessoas voluntariamente tenham solidariedade. Ou seja, a comida, a plataforma de comida que vai passar durante 200 andares, ela é feita, teoricamente no filme, assim como se for analisar o filme, ela é feita pra que tenha comida pra todo mundo. Não é muito? Não é muito. Mas tem pra todo mundo. O que acontece é, a galera que tá nos andares de cima, comem muito e a galera que tá no andar de baixo não tem comida. E aí você vai vendo o filme, aquela coisa toda vai acontecendo, você vai entendendo as alegorias do filme e você percebe que o filme tem duas vertentes. Tem a vertente alegórica, que é a coisa das lombras, você ficar imaginando, pô, eu acho que isso significa isso, acho que isso significa aquilo. E tem a coisa literal, do que você pode entender do filme. Então assim, pra gente bater um papo maneiro, o ideal é que você tenha visto o filme, porque aí você vai pegar as lombras junto comigo. Então assim, primeira coisa de tudo, falando do esquema alegórico, eu não sei se você pegou quando você assistiu esse filme, que é, acho que é o mais óbvio, que é a desigualdade social. Quem tá aí em cima seriam os mais ricos, pessoas que gastam muito, consomem muito, desenfreado, e simplesmente deixam com que a galera que tá mais embaixo passe fome. E uma coisa que você fica meio assustada durante o filme é ver uma violência desenfreada, né? A galera lá de baixo se mata pra poder comer o outro, porque a comida não vai chegar. E aí você começa a refletir um pouco até sobre a sociedade que a gente vive, né? Que é, pô, quem tem muito, gasta muito com coisa supérflua, gasta muito com coisa idiota. No final do filme ele fala uma frase que eu acho muito legal, que é se você utiliza o seu recurso de um jeito inteligente, bem feito, numa coisa certa, para o bem, dificilmente vai faltar pro outro. O problema é, a gente utiliza pra si. E foda-se o outro. Então acho que isso tem até, eu lembro até um pouco da música do Racionais, que fala que o sonho de todo pobre é ser rico. Por quê? Porque quando você tá na merda, a intenção é você ir pra um lugar bom. E é isso que acontece no filme. Você fica lá no andar 200, no andar 150, a comida não chega. Você mata o teu brother, você come o seu brother, literalmente, né? No sentido de comer. E você, depois, quando chega no andar 5, no andar 4, tem muita comida, o que você faz? Você come a comida toda. Quando, na verdade, a administração sempre pensou que a comida daria pra todo mundo. Então, pegou as lombrinhas, as lombra meu doido, né? E aí, claro, né? Tem aquela lombra do capitalismo, socialismo. Não sei se vocês pegaram isso. Essa do capitalismo que eu tô falando. Uns consomem muito, outros não têm nada. E tem um pouco do comunismo também. Não sei se você estudou isso no ensino médio e tudo. Que é o quê? Quando eles estão descendo na plataforma e obriga a galera a não comer. Então os primeiros andares vão passar fome pra que eles possam distribuir a comida pros outros andares. Então eu acho que rola uma alegoria... Alegoria... É... Rola uma alegoria... Eixa lá, batupa! É o que eu queria falar. Alegoriazinha. É por isso. Então rola uma alegoria ali de que, né? Esse comunismo que é você obrigar o outro pra distribuir. Você tem que bater, matar, obrigar de formas violentas pra que a distribuição seja feita. Mas será que esse é o melhor jeito também? Então o filme traz essas reflexões de vários âmbitos econômicos, sociais. É muito top. E agora falando da parte literal, mano. Assim, se você assistiu o filme, você deve ter ficado meio confuso. Porra, esse filme acaba do nada, não faz sentido. Mas existem, mano, algumas lombras absurdas. Por exemplo, a menininha no final. Ela existiu ou não existiu? Fica essa confusão. Aí eu trocando ideia com os brothers aqui em casa a gente pensando, pô, mas ela só pode ter existido. Porque duas pessoas viram ela, né? Foi o principal do filme e o brother dele que tava com ele, que ajudou ele a matar uma galera. Então todo mundo ficou nessa lombra de, pô, se os dois tão vendo, quer dizer que a menina realmente existiu. Mas, eu não sei se você lembra, tem uma parte do filme que ele tomou uma faca ousada que quase arregaça a costela dele. Você vai pensar, pô, mas é um negão fortão e tal, não sei o que, mano. Mas é um ser humano, tá ligado? Então tomar uma faca ousada daquela pode ser, aí é uma lombra que a gente teve muito louca, que esse maluco já tenha morrido no meio da plataforma, no meio quando eles estão descendo ainda. E quando o principal do filme chega lá embaixo, ele já tá morto. E lembra que ele fica imaginando a galera que já morreu? Então talvez ele já tá imaginando o brother dele, falando com ele, que ele fica repetindo lá, não, a menina, a mensagem, não sei o que, a menina é a mensagem, uma lombra assim. Quando na verdade talvez não exista a menina, o brother já morreu tem tempo, e o que ele faz é mandar o bolo lá pra cima, e não sei se você lembra, mas no meio do filme, aí é que vem entrar o pulo do gato. No meio do filme, o cozinheiro tá com o cabelo, o fio de cabelo falando, pirando com os cozinheiros, porque alguém não gostou da comida por conta do fio de cabelo. Então pode ser que todo o esforço que se mostra no filme, na verdade a cozinha, a administração só pensou que a galera não comeu porque tinha cabelo, mano. Então assim, é uma lombra muito louca, esse filme é muito doido, eu achei ele muito massa, muita reflexão pra vida, me fez pensar muita coisa sobre como distribuir, como a gente usar o nosso recurso, como a gente pensar no outro. É um filme maravilhoso, é um filme extremamente confuso, mas é muito rapidinho, uma hora e meia de filme só, mas você vai curtir bastante. E eu recomendo pra você que assistiu o filme depois ou antes desse vídeo, bota aqui nos comentários o que você achou, se você teve essas lombra também, se você percebeu essas coisas que eu falei, e se você ainda não assistiu, também pode correr lá no vídeo sobre os Vingadores que eu fiz, também trazendo algumas reflexões sobre a vida, e já cola com nós, cola com nós que é lombra pesada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí